Vamos lá, Caião. Adolescência aos 40 anos, você falou, a gente falou um pouco disso aqui, né? Você disse... Aos 50, eu até fui pra além, né? Aos 40 é normal. É. Agora, aos 50... Aos 50... Tá chegando. É, pois é. Aí vem a pergunta aqui. Cai, por que que as meninas, as mulheres em geral, meninas também, estão tendo nelas mesmas, estão tendo nelas mesmas uma alternativa à frustração delas com esses homens? Bom, em primeiro lugar, porque a mulher sente a mulher de maneira diferente de como o homem sente o homem na maioria das vezes. Ok. Não é? Você ouve falar da homofobia masculina o tempo todo. Mas você quase não ouve falar de homofobia feminina. Assim como você ouve falar muito de feminicídio. Mas o homicídio... Masculinicídio. É, o masculinicídio. Masculinicídio. É, não chegou na nossa pauta. Tá. Então, as mulheres já se defendem dos homens com as mulheres a vida inteira, desde os harens, desde milênios, que mulheres se salvam do rei umas com as outras, se protegem. Segundo lugar, antes de chegar ao dia de hoje, porque os homens sempre gostaram de ver mulheres juntas. A maioria dos homens podia achar uma coisa grotesca, botar um homem beijando e transando com outro homem para ele se excitar e transar com uma mulher. Mas botar a mulher e se beijando e se acariciando e se libidinando, muitos homens sentiram prazer e sentem orgiásticos nisso aí. Isso dá barato mesmo. E como a mulher era um ente submisso, um ente para cumprir desejos masculinos, mesmo a mulher que não gostasse de fazer aquilo, fazia, por obrigação conjugal ou do serviço do harem, ou de... Se fosse o que fosse. Você contrata hoje três mulheres, quatro mulheres, para virem para a casa do sujeito, para ficarem se pegando, enquanto ele finge que é o Mohammed Abin Salah, do lado do... O Volim Rabah. É, Volim Rabah, Jalim Rabah, lá da Arábia Saudita. Isso. Fica se sentindo um cara como esse. Um Volim. Então tem milênios cumulativos de experimentos que tiraram a ojeriza física de uma mulher para com outra em muitos casos. Ojeriza física. É, tem também um outro aspecto de que mulheres heterossexuais, completamente heterossexuais, todavia, muitas vezes tem uma fascinação pela beleza de uma outra mulher. E você quase não vê isso acontecendo com o homem, por mais aberto que o cara seja. É. Ele até te diz, não, fulano é bonito, é um cara legal, masculino, isso, aquilo, tal, tal. Mas não fica assim, toda vez que vê, ai meu Deus, que homem lindo. Como algumas mulheres totalmente héteros, toda vez que encontram outras mulheres que elas admiram e acham lindas, elas não se poupam. Ai meu Deus, você está mais linda do que ontem, vira, deixa eu ver. E lá, lá, lá. Tem uma rejeição menor construída pela evolução no curso de milênios por causa dessas necessárias adaptações que se teve que fazer o tempo todo. Além do que, as mulheres viveram sempre sob dominação. Então, elas acabaram desenvolvendo uma inteligência emocional muito maior do que a dos homens. Porque é o escravo que aprende a sabedoria, não é o patrão. Não é quem manda. Quem manda aprende frequentemente a estupidez. Agora, quem tem que obedecer em circunstâncias adversas é que desenvolve a sabedoria do processo para se deixar atingir menos. E nesse sentido, as mulheres estão milênios à nossa frente. Os mesmos milênios que elas foram oprimidas. Elas estão lá na frente. Os mesmos milênios que elas tiveram que cuidar de filhos sozinhas. Elas adquiriram de expertise que estavam lá diante dos homens. E também a inteligência do convencimento. Porque a mulher, para fazer o seu pensamento valer numa sociedade machista, ela tinha que vir com os mais irrebatíveis argumentos ou demonstrações comprobatórias de serviço efetivo, realizando a tarefa. Do contrário, não, não, você não sabe o que está falando, não. Eu aprendi isso cedo. Por isso, sempre gostei de ter mais mulher do que homem nas minhas mesas de diretoria. Eu sempre soube que os homens eram mais objetivos em algumas execuções e as mulheres infinitamente superiores no definir o problema, discernir o problema, calcular o problema, avaliar a implicação do problema, as consequências daquilo, tal, 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 de modo que quase sempre eu peguei as mulheres para me ajudarem nas elaborações. Nos planejamentos. Nos planejamentos e nos detalhamentos, no quebramento do processo. Às vezes o homem é extremamente útil quando ele chega e diz, não, é ali que tem que chegar, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Entrega para ele. Agora, dizer... Não, tem que ter três asas, quatro asas para atravessar o oceano. Agora, ele levanta e vai embora. E a verdade, você calcula, são quatro asas. Agora, ele não diz como as asas são feitas. Aí tem que entrar um monte de gente para ir trabalhando aquele trabalho minucioso para fazer acontecer a mulher infinitamente melhor para isso aí, como também em relação à intuição de caráter. Mulher má vê uma pessoa de bom caráter, mas constrói para ela um mau caráter como ninguém. Uma mulher má. Se ela quiser destruir uma colega. Ah, tá. Horrorosa. Ninguém faz tão bem quanto ela. Mas quando é uma mulher boa e sincera, e que busca isenção, em geral, elas têm um discernimento de caráter infinitamente superior aos dos homens. Toda vez que uma funcionária que eu confiava me dissesse assim, ó, toma cuidado com fulano, não contrata agora não, presta atenção nisso, nisso e naquilo. Não, se eu via. Quase nunca havia engano. Olha aí. Quase nunca. Elas leem muito o que não é dito. Agora, vindo a tua pergunta, O que elas estão vendo nelas? As mulheres sabem hoje que elas podem reproduzir sem homem. Muitos casais lésbicos que vão a um banco de dados e uma reproduz, da outra vez a outra reproduz. Os filhos são filhos das duas. A estatística diz que os casais de mulheres, em geral, são muito mais longevos do que os casais heterossexuais. Vivem bem mais tempo a vida inteira. As conversas são mais agradáveis. Se você... Uma mulher profunda só aguenta conversar muito tempo com um homem profundo, a menos que ela esteja com um tesão mais profundo ainda. E o cara tem uma boa aparência. Do contrário, uma mulher profunda prefere com uma amiga profunda do que um homem só porque é homem. Raso. Raso, não. Shallow now, não. Shallow total, é. É. Então, elas se compreendem melhor, elas se tratam melhor, elas se acariciam melhor, elas se beijam melhor, elas se respeitam mais. Então, eu fui vendo nos últimos 20 anos, você sabe quando é que eu comecei a ver o surgimento desse fenômeno? Ah. Na Flórida, uns 22, 23 anos atrás. Já lá? Já lá. Já lá. Um monte de mulher dizendo, só tem homem dono de carro caro, mas são uns bundões. A gente não aguenta. Aí eu comecei a ouvir mulheres em South Beach, aquela região ali muito permissiva, dizendo, não, eu... Quando eu não tenho namorado, eu tenho três amigas maravilhosas. Que não me deixam me sentir carente. E a minha pergunta é, até que nível? Aí a resposta era, all the way down. Ou seja, até o fundo. Não me deixam ficar carente. Voltei para o Brasil e comecei a ouvir no aconselhamento algumas mulheres tão mal casadas e tão frustradas que algumas diziam, eu vou me separar e quer saber de uma coisa, pastor? Eu vou arranjar uma mulher para viver comigo. Porque eu não aguento mais. Já o terceiro homem, o inferno. Caraca, velho. Aí eu também comecei a ver meninas dizendo, não, me casar com um cara como meu pai, Deus me livre, nem morta. Aí o mercado vai ficando ruim, né? Também você olha em volta, todo mundo é Thor. Todo mundo é... Tudo Marvel. A volta dos Neandertais. Sei, Caio. Aí as mulheres homo sapiens sapiens dizem, não, com o Neandertal não dá. Eu prefiro uma sapien linda do que um Neandertal. Uma sapiência. E a palavra mais usada, que eu até entrei ali e perguntei para a minha neta, eu falei, por que que vocês mulheres, hoje em dia, na maioria das vezes, quando a gente fala de homem, vocês dizem, desculpa, avô, aquele ali é um escroto. É a palavra morra, para definir homem. Escroto. É um escroto. Eu fico vendo as meninas, não terminou, mas também era um escroto. Meu Deus, como é que ela aguentou ficar três anos com aquele escroto? Fulano se separou também. Pudera, meu Deus. E ainda foi ter três filhos com um escroto. Aí você vai vendo a escrotice, já na pensão alimentícia, já em tudo isso. Os cuidados. Os cuidados, na violência, no abuso, lá na mentira. No pós-verdade. É, como ontem a gente, tendo essa conversa, eu, Adriana e a Helena, ela falou, tem alguns melhores, vô, que só tem um pequeno desvio de caráter. Tem alguns melhores, a gente estava dando nomes a algumas pessoas do relacionamento dela, e fulano, esse aí é bem profundo, desvio. Ah, esse aí não, esse aí é um cara leve desvio nessa área, mas quem sabe até desce. Então, o que está acontecendo não é um fenômeno das mulheres, a meu ver, é muito mais um fenômeno dos homens. Aí você me disse aqui hoje de manhã, mas também sobre esse assunto que eu mencionei a você, você me disse, está havendo uma opressão enorme das mulheres sobre os homens. Está pesado. A opressão que eu até vejo é mais assim, estudantil, universitária, nesse nível das mulheres que supostamente estão elaborando mais o fenômeno masculino, até pela via da pedagogia universitária, ou científica, ou sociológica, ou psicológica. Sim. Mas as mulheres de um pouco mais de idade... Do 30 para cima. Elas não estão oprimindo ainda os homens. Elas ainda estão, a maioria delas, na esperança... Na esperança da flor de lis. Então elas vão... De que daquela lama nasça uma flor de lis. A maioria ainda tem essa esperança. Agora, as mais jovens, é que eu sinto que entraram... De sola. Num estado de, ah, não, sai daqui, seu idiota. É. Aí ainda vem aquele cara com aquele bermudão, vestido com camisa de um time. Isso. Não é? Você vê as mulheres todas produzidinhas, bonitinhas, e vem aquele bicho. É. Com aquele bermudão, aqui, meio igual o... Jimmy Carey, no... Daquele... Deby Lloyd, no negócio dele. Deby Lloyd. Deby Lloyd. Deby Lloyd é bom pra mostrar. É. Lá vem aquele cara, assim... Aquela camisa do time D, discutindo. Futebol, discutindo. Política, assim, como quem vai sair no pau. Pra lá e pra cá, aqueles dedinhos todos assim, o tempo todo. Aê, ê, 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 ê. Pra sempre. Aí reclamam. Cara, vocês têm que aprender a se educar, a virarem homens, a virarem gente, tem que se desembabacar. Um homem tem que assumir que é homem cedo. Mulher assume que é mulher cedo. Você já notou que esse retardo adolescente é muito mais masculino do que feminino? É. As mulheres estão indo pra faculdade, terminando, arranjando estágio e se empregando. Eu tenho um casal, eu sei. Agora um homem fica, ele se forma, acho que eu vou fazer outro. Eu não gostei dessa faculdade, vou pra outra. Aí o cara vai, 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 vai. Até nessa área a mulher chega e diz, não, eu não só amadureci emocionalmente muito mais rápido do que você, mas amadureci financeiro e socialmente infinitamente mais solidamente do que você. Tchau, garoto. É, é muito chato, mas a verdade é essa. Eu não tô defendendo nada, eu estou constatando um fenômeno e o tempo acabou.